Rio de Janeiro, Cidade Olímpica 2016 Feliz Ano Novo para todos vocês Aos amigos da Sebastiano, nosso carinho Vamos homenagear através da banda Devassa O querido bloco de Ipanema Simpatia é quase amor Com o poema do extraordinário poeta brasileiro Casimiro de Abreu Com o arranjo devassiano, musical de Mestre Jonas Vamos voltar a pilantrar Pilantragem da época de Simonal Vamos cantar naquele estilo muito gostoso Simpatia é o sentimento Que nasce num só momento Sincero no coração São dois olhares acesos Bem juntos, unidos, presos Numa mágica atração Simpatia são dois galhos Banhados de bons orvalhos Nas mangueiras de um jardim Bem longe, às vezes nascidos Mas que se juntam crescidos Se abraçam por fim São duas almas bem gêmeas Que riem no mesmo riso Que choram nos mesmos as São vozes de dois amantes Duas liras semelhantes Ou dois poemas iguais Simpatia, meu anjinho É o canto do passarinho É o doce aroma da flor São nuvens do céu da gosto É o que me inspira teu rosto Simpatia é quase amor Vamos sambar Simpatia é quase amor Vamos cantar Simpatia é quase amor Vamos voltar à pilantragem Na onda da levaça Simpatia é o sentimento Que nasce num só momento Sincero no coração São dois olhares acesos Bem juntos, unidos, presos Numa mágica atração Simpatia são dois galhos Banhados de bons orvalhos Nas mangueiras de um jardim Bem longe, às vezes nascidos Mas que se juntam crescidos E se abraçam por fim São duas almas bem gêmeas Que riem no mesmo riso Que choram nos mesmos as São vozes de dois amantes Duas liras semelhantes Ou dois poemas iguais Simpatia, meu anjinho É o canto do passarinho É o doce aroma da flor São nuvens do céu da gosto É o que me inspira teu rosto Simpatia é quase amor Vamos sambar Simpatia é quase amor Vamos cantar Simpatia é quase amor Olha a época da pilantragem aí Vamos lembrar do Simonal Simpatia é o sentimento Que nasce num só momento Sincero no coração São dois olhares acesos Bem juntos, unidos presos Numa mágica atração Simpatia são dois galhos Banhados de bons orvalhos Nas mangueiras de um jardim Bem longe, às vezes nascidos Mas que se juntam crescidos Se abraçam por fim São duas almas bem gêmeas Que riem no mesmo riso Que choram nos mesmos as São vozes de dois amantes Duas liras semelhantes Ou dois poemas iguais Simpatia, meu anjinho É o canto do passarinho É o doce aroma da flor São nuvens do céu da gosto É o que me inspira teu rosto Simpatia é quase amor Vamos sambar Ipanema é quase amor Vamos cantar Simpatia é quase amor